Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje onde nós estamos? Sim, claro, no mesmo lugar de sempre, porém, agora para vislumbrar projetos de obras públicas, privado e parceria, público-privado, as famosas PPPs, e a gente está aqui para falar dessa estação linha 6 laranja Angélica Paquembu, aqui bem como você verifica a região Paquembu, uns residenciais de classe média alta pessoal, que fica aqui no entorno, que você vai vendo, vou dar uma panorâmica rapidinha aqui para a gente se situar. Bem aqui, a gente está falando da Avenida Paquembu, que liga ali as marginais ao centro da cidade, bem como mais precisamente Rebouças, Dr. Arnaldo e Paulista, ela vai pegando ali, onde eu estou filmando ali, vai para as marginais, sentido marginais, e para quem vem, sentido paulista, perdizes. Aqui à direita, a gente vai vendo aqui a residencial Paquembu, e à direita ali, um pouco de Genópolis atrás, esses prédios gigantescos aí do complexo do bairro Paquembu. Aqui à direita, a nossa famosa Universidade Faap, e aí onde você está vendo essa espécie de piscinão aí, onde vai ser o respiro, tá, do, da estação Paquembu Angélica, beleza? Esse aí é o nosso estádio aí, palco. Aí onde eu dizei de manifestações partidárias, que por isso até então que não foi fechado, se todos os parques estão fechados, não vamos dar ideia, né? E que graças a isso, pelo menos, temos aí o pessoal fazendo bastante esporte, esporte é vida, a saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Isso, como diz nosso amigo Paulo Cintura, né? Vamos fazer esporte, galera, aí está aberto, o pessoal aí direto fazendo caminhada, corrida, tudo com isolamento social, tá, com polícia e tudo mais. É, o Maitai, tem box, tem de tudo, a galera personal está vindo aí fazer aula ao ar livre, que a gente não pode deixar de se mobilizar, né? De se, a mobilidade urbana, né? Só que aí existe a mobilidade urbana, pública, né? Onde tem aglomeração nos transportes públicos, por que a gente não vai fazer esporte em local aberto? Então fica aí essa minha opinião, galera. Não querendo influenciar ninguém, mas já falando algo, assim, que eu acho que é incoerente, né? Mas vamos lá. Então aí você vê aí as escavadeiras já prontas, né? Eu falei que o operário vai ter uma profundidade aí de 30 metros para passar os tatuços, né? Serão aí, no caso, no caso aí uma obra ministrada, né? Ou efetivada, né? Pela Acciona, né? Que é uma... Eles fizeram um contrato, né? De concessão, na construção. Vou dar um zoom para vocês verem a escavação. Aí está no horário de almoço, tá, galera? Mas os operários estão aí com força total, viu? O pessoal já fizeram um alojamento, tá? Tem uns alojamentos aí. Alojamentos previamente construídos, porque... Essa rua aí que está do lado esquerdo já está sendo interditada por três anos, tá? E aqui é um lugar que tem bastante movimento. Então a lateral, né? A outra rua lateral, ela foi criada mão dupla para dar uma enxugada aí. Não nessa rua aí, não. É mais à direita aqui que está interditada. Eu vou passar por ela, já vou mostrar aí para vocês. Beleza? Aí você vai direto para a FAP, né? São as residências. Já vou mostrar essa rua. Essa rua, ela está toda interditada, tá? Então, a Acciona, que é uma empresa líder mundial em soluções de infraestrutura sustentável Projetos de Energia Renovável, deu início imediato no cronograma após a concessão, dia 6 de outubro de 2020, tá? A linha 6 laranja de metrô. Então, dentro desse cronograma, está as atividades de retomada do projeto, que vai gerar 9 mil empregos, galera. E quando finalizado, atenderá até 633 mil passageiros, né? Você está vendo o residencial, o Paquembu. E aí o nosso querido também, Praça Charles Miller, onde o pessoal faz esporte, e o Paquembu, agora a FAP. Então, de um lado, o Paquembu. Do outro lado, a Universidade de FAP. O que eles querem também fazer no Paquembu é reformar, tá? Ali, aquele último... É o tobogã, aquele último assento ali. É o tobogã. E aqui eles não querem reformular tudo, tá? Trazendo aí restaurantes, comércios pra você, pro povo. E que também foi concedido aí a ação de privatização, né? A concessão de privatização, pra cuidarem durante 30 anos aí desse estádio aí. Eles querem reformular todas as arquibancadas. É só essa última aí que ela vai ficar, porque é tombada. O resto vai ser demolido e reformado. Ainda vai ficar um estádio, só que menor. A antiga casa do Corinthians, né? Como todos sabem, agora o Corinthians tem o Itaquerão. Mas eles vão fazer aí as devidas reformas pra que haja lucro, sim. Tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, beleza? É a parceria público-privada, as famosas PPPs aí já. Tipo, pra desafogar a máquina pública e geraria bastante gastos, né? Essa construção da Acciona também é responsável por passos que antecedem a sua execução. Como, por exemplo, a elaboração de toda a engenharia, projetos executivos e construtivos da linha. Então, pessoal, eu tô trazendo esses dois projetos em primeira mão pra você. E a outra coisa é o estádio do Paquim Buda. São ambas reformas, tá? No primeiro semestre de 2021 já ocorrerá o início das escavações. Das estações Brasilândia, Vila Cardoso, Itaberaba, João Paulo I, Santa Marina, Freguesia do Ó, Água Branca, PUC, Cardoso de Almeida e Angélica, essa daí que vocês estão vendo. Serão 15 estações, galera, e 18 postos. Que terão uma média aí em 30 a 46 metros de profundidade. Os postos mais profundos de toda a malha metroviária que já existe no município. Vai se unir, tá? A linha amarela ali, conforme vocês veem o gráfico aí. E essa é a linha que unirá a Zona Norte ao centro. Agora vamos falar do outro projeto que eles têm em mente também, com esse monumento aí, o estádio do Pacaembu, o nosso querido Paulo Machado de Carvalho, ou então a nossa praça também. Bem, vocês estão vendo, chamada Charles Miller, né? Que é o estacionamento aí do Pacaembu. Bom, então, segundo a ESPN, a agenda de 2021 fala sobre o projeto chamado Pacaembu Esportes Arena. Ele ficará, que será situado abaixo da arquibancada, a laranja, que será reconstruída, aquela esquerda lá, que eu sempre mostro, já vai aparecer aí no vídeo, para acomodar o centro de eventos e tem previsão de ser inaugurado em 2023, tá? O que é isso? É uma nova administração que o Pacaembu já está passando, com reformas de restaurantes e bares e lojas de comércio, da concessionária Alegra, que anunciou seus planos para a revitalização do estádio nos próximos anos. O planejamento consta com a parceria com a BBL Holding, de entretenimento e esportes eletrônicos muito conhecida nesse ramo de games e tal, que dá bastante dinheiro em esses eventos aí, para levantar, angariar, né? Eventos esportes na Arena Municipal do Pacaembu. Vai se chamar, então, Pacaembu Sports Arena. Legal, né? Até a conclusão da obra de 2023, né? Que eles querem entregar, será montada uma arena provisória, tá? No campo de futebol. Essa arena temporária tem previsão de ser inaugurada em 21 de abril de 2021, data na qual o estádio completaria aí 81 anos. Essa fotinha aqui que eu vou colocar aqui para vocês, essa fotinha aí que vocês estão vendo. Aí no projeto final, a arena de esportes será essa aí, provisória, tá? No final, no projeto final, a arena de esportes será coordenada pela BBL. E tem como planejamento um palco com capacidade para acomodar até 100 jogadores. A capacidade será para receber 2 mil espectadores presenciais numa arena, numa área de 3 mil metros quadrados. A estrutura ainda contará com 482 metros quadrados de painéis de LED, possibilitando múltiplas e simultâneas transmissões, tá? Eu vou até colocar aqui uma fotinha dessa ideia também, desse planejamento aqui. Eles estão com a ideia de fazer o Pacaembu ser os holofotes da cidade novamente, né? Após a reforma, palavras desse Barella aí, que é o executivo, né? Que diz que espera que após a reforma, o Pacaembu receba 3 milhões de visitantes por ano. O Barella diz ainda que o Pacaembu continuará a receber partidas de futebol. Com essa concessão aí, eles têm que ter o lucro deles, né? E promover eventos para a cidade também. Isso é bacana, é cultura, né? Porém, agora, em tempo de pandemia, acredito que seja muito difícil. O estádio municipal, Paulo Machado de Carvalho, é um estádio desportivo localizado na Praça Charles Miller, em São Paulo, e tem as suas dependências. O Museu do Futebol, acredito que você continuará sendo o museu, né? Do meu amigo empresário aí, Duda. O antigo presidente aí do Corinthians, tá? Os esportes eletrônicos não param, e o resumo do ESPN Sports Brasil, tá? Eu vou colocar o link dessa matéria aí na descrição, beleza, galera? Se gostaram, comentem a respeito se vocês querem mais vídeos, né? Falando sobre essas obras, né? E esses empreendimentos públicos, tá? Bem como também os parques que eu vou começar aí a mostrar pra vocês, tá? Desse maravilhoso drone que eu estou utilizando, o link também está na descrição, tá? Pra que haja, sim, um crescimento maior da comunidade, interesse público, né? Um favor público que a gente acredita que é, que presta pro pessoal saber o que está acontecendo aí na nossa cidade tão movimentada como São Paulo. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus, até lá, vista, baby. Tchau, 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 tchau.